Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje eu tô trazendo pra vocês, né, uma base grátis. Essa base já existe, né, no nosso site pra você baixar, mas talvez muita gente que tá chegando agora no nosso canal não sabe baixar, não sabe imprimir, colar, né? Então, hoje eu vou tá ensinando pra você tudo isso, pra você aproveitar agora pra gente fazer muitas peças aqui no canal, tá bom? Então, assim, são peças fáceis pra você que é iniciante, né, que tá começando agora nesse mundo da costura e tem dificuldade ainda com modelagem, com cortar, com costurar. A gente vem tá trazendo muita novidade, muita coisa boa pra vocês aqui. Mas pra isso, né, pra vocês aproveitarem todo o conteúdo que já tem aqui no site e no canal, no site, e também pra você fazer os modelos que a gente vai trazer pra vocês agora, vocês vão precisar dessas bases. Então, tô trazendo pra você totalmente grátis essas bases de short hoje. Essa base dá pra fazer o quê? Ela dá pra fazer shorts, dá pra fazer calças, dá pra fazer pantalonas, dá pra fazer, usar pra fazer macacão. Então, se você vai ter uma variedade de peças muito grande que dá pra você fazer com essa base, tá bom? E do tamanho 36 até o 54. Vou deixar pra vocês aqui também, nos cards e na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de um outro vídeo, onde eu ensino como que você vai copiar. Porque o molde vem grade, né, ele vem do 36 ao 44 e do 46 ao 54. Aí, no outro vídeo, eu ensino você como que você vai copiar o tamanho que você vai utilizar, tá bom? Vou deixar também o link da tabela de medidas, pra você ver qual que é o molde do seu tamanho, tá? Sempre você, no caso do short, você vai utilizar a tabela, né, vai olhar o tamanho de quadril. Não olha a cintura, você vai olhar somente o tamanho do quadril e vai olhar qual que é o seu tamanho e vai pegar o que tá do seu tamanho ou a mais, ou acima. Por exemplo, se você tem 98 de quadril e lá tem uma base que tem 100, então você vai pegar essa que tem 100, tá? Ou você, se você não achou uma que é exatamente do seu tamanho, você vai pegar uma acima, tá bom? Então, a gente, na próxima aula, na semana que vem, eu já vou estar trazendo pra vocês como fazer um short lindíssimo com essa base que a gente tá fazendo, tá baixando hoje, tá bom? Então, eu vou passar pro meu computador, pra ensinar você como que você vai lá no site, vai baixar suas bases pra gente imprimir e também colar. Então, hoje eu vou estar ensinando pra vocês todo esse processo, né, de baixar, imprimir e colar a sua base de short. Então, vem comigo! Bom, então, pra você baixar o molde, você vai fazer da seguinte forma. Aqui na descrição do vídeo vai ficar um link, né, de onde você vai clicar pra poder baixar, tá? Então, você vai chegar direto. Ou então, você vem aqui pro site, ó, tá vendo? Aqui tá o site, aqui tá, ó, bases objetivas para modelagem. Você vai clicar aqui, né, o seu, provavelmente o seu link aí já vai vir direto pra cá. Então, aqui tem, ó, short feminino, eu venho aqui e short feminino. E aí, olha só, eu vou baixar, baixar aqui, ó, eu vou baixar e venho aqui, é, aqui, ó, tá? Pra você conferir a playlist. Aqui, se você quiser conferir, aqui eu ensino a ajustar essas bases, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha nessa playlist aqui, tem muitos vídeos importantes. Aqui tá, ó, para baixar, bases para shorts em formato A4, clique aqui. Então, se você for imprimir e colar na sua casa, você vai baixar aqui. Se você for mandar, né, pra imprimir em plotter, na gráfica, você vai clicar no de baixo. Eu vou imprimir em A4 pra gente fazer aqui, tá? É, colar, né? Olha só, então, ele vai vir pra cá, ó. Aqui, ele já tá, olha, todo, ele já vem todos os tamanhos. Eu até falei que vinha duas grandes, mas esse aqui, ele vem todos os tamanhos juntos, tá? Aqui tem a tabela de medidas, tá vendo? Que você vai olhar a medida do seu quadril pra saber qual o tamanho que você vai utilizar. Então, esse aqui, ó, a gente vai imprimir todos de uma vez. Então, eu venho aqui, eu vou baixar ele primeiro pra depois imprimir. Eu não vou aqui direto no imprimir, não. Eu vou baixar, tá? E baixar nessa setinha aqui, ó. Então, eu já vou clicar nessa setinha e vou, ó, short feminino, vou baixar para o meu computador. Depois eu venho aqui em downloads. É melhor você baixar ele primeiro, ó, downloads. Melhor você baixar ele primeiro do que você já imprimir de lá, tá? Olha, aí eu venho aqui no arquivo. E vou, aí eu vou no imprimir, tá vendo, ó? Vou imprimir na impressorinha. Aqui na impressorinha eu vou colocar tamanho real, tá? Vou clicar aqui em tamanho e deixar aqui real aplicado. E aí eu vou imprimir. Agora, ele vai imprimir aqui pra mim e eu vou tá ensinando vocês a colar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta ali na mesa pra vocês aprenderem a colar a base. Já estou aqui, então, com as folhas, né, do short pra gente fazer. Você tira, espera imprimir tudo, tira da impressora do jeitinho que tá, né? A sequência certinha que aí fica fácil de você colar. Primeira coisa que nós vamos fazer é comparar a nossa fita métrica com essa aqui que tá impressa. Olha só, tá vendo que deu certinho? E isso quer dizer que a minha impressão tá correta. Então, eu posso colar. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar em ordem. Folha 1, então, eu vou colocar folha 1 aqui. Vou colocar a folha, ó, quando ela, essa parte aqui, ó, o primeiro número. Você tem que ver a sequência do primeiro número e do segundo número. Então, esse primeiro número, a sequência é pra baixo. Então, aqui, ó, esse aqui é o 1, eu vou olhar só o primeiro número. 1, essa aqui é a folha 2, essa aqui é a folha, olha, essa aqui é daqui, ó, que ela é... Eu já vou olhar o segundo número. Ali é 1, aqui é 2, aqui é 2, tá vendo? Então, assim, eu vou olhar sempre o primeiro e o segundo número. O primeiro número eu vou olhar a sequência pra baixo, o segundo número é a sequência para a horizontal. Aí, aí, eu vou cortando e colando. Eu vou cortando a medida que precisa, você não pode cortar tudo, não, porque senão pode dar errado, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou cortar nessa linha pra poder colar com a segunda folha. Gente, a minha cola eu gosto de colocar nesse tubinho aqui, que eu acho que fica melhor, tá? E aí, eu vou colando. Você pode colar com durex primeiro também pra montar e depois você passar a cola, que às vezes fica mais rápido, tá? Mas esse aqui, como é um molde pequeno, eu acho que não tem tanto problema, dá pra gente colar assim, olha. Aí, agora, eu vou pegar essa folha aqui, ó, essa folha, eu vou ter que cortar aqui e aqui. Porque eu vou colar aqui e depois aqui a gente, não, eu posso colar aqui primeiro, ó. Eu vou colar nessa e depois a gente cola ali, que aí fica mais fácil. Então, você vai cortando à medida que for precisando, porque alguma parte a gente vai ter que deixar com a... Com essa pontilhado pra poder pregar a outra. Você pode tanto passar a cola aqui, no que você vai pôr por cima, ou aqui, tá vendo? Não, isso não vai influenciar, não. E aí, você vai, olha, sempre colocando assim, ó, pertinho do pontilhado, né? Agora, eu vou ter que cortar ou esse ou esse. Aí, a gente vai, pode escolher, eu vou cortar o de baixo e encaixar no de cima, tá? E assim, a gente vai colando. Quando você tira certinho lá da impressora e já vem colando, aí fica muito fácil, tá? Não fica difícil, não. E aí, depois que você passar a cola, olha, você vai passando a cola e vai já colocando aqui, ó, pra... E você vai vindo o molde ficando pronto. Você vai vendo a sequência das linhas. Tá vendo? Não dá pra colar errado, porque você vai ver a sequência das linhas aqui, ó. Tá vendo que essa linha vai dar sequência, né? Então, por aí, você vai, olha, montando o seu molde. Aqui agora, olha, esse aqui aqui, tá vendo? Você vai vendo primeiro como que é que você vai colar, ó, pra depois você cortar. Então, esse aqui, por exemplo, ó, eu posso cortar aqui, ó, cortar esse aqui todo, ó, vou colar esse aqui nesse. Igual eu colei, tá vendo que esse aqui tá por baixo? Então, eu vou colar esse, cortar esse aqui, colar naquele. Ó, vou cortar o de baixo, colar no de cima. Esse aqui é um molde bem pequeno, é bem rápido pra gente colar. E aí, você já providencia o seu molde, já imprime, já cola, já faz tudo certinho. Que na próxima semana, a gente vai ter vários modelinhos, né? A partir da próxima semana, a gente vai ter vários modelinhos pra vocês fazerem com essas bases, tá bom? Olha, aqui agora, eu já vou também fazer isso aqui, ó, cortar. E vou pregar nesse daqui. Não esquece de curtir o vídeo aí, de compartilhar com seus amigos, tá? Quem gosta de costura, né? Aproveita aqui enquanto eu tô colando e já vai lá e já se inscreve no canal também, se você não for inscrito ainda, tá bom? Aí, pronto, já... Tá vendo que já montamos a parte da frente, das costas? Agora, a gente já vai montar a parte da frente, mas tem uma sequência aqui, a gente tem que dar continuidade. Aí, agora, a mesma coisa, olha, aqui é a 1, 4, que é daqui de cima, e aqui é a 1, 2, 4, que é aqui de baixo. Vou fazer a mesma coisa, ó, vou pregar o de baixo e o de cima. E aí, gente, olha só. Aqui, logo em cima, tem a tabela de medidas, tá vendo? Falei pra vocês baixarem no site, né? Tem a tabela completa lá. Mas, só pra você ver o short, tem aqui a tabela que você vai olhar e vai ver qual que é o seu tamanho. Aí, você já vai copiar somente o seu tamanho, tá? Ou o tamanho da pessoa que você for fazer, né? Talvez você não tá fazendo pra você mesma, a gente... Mas, você pode estar fazendo pra filha, alguma coisa assim. Você vai imprimir o tamanho da pessoa, tá? Olha, tá vendo que vai dando certinho a sequência, né, das linhas? Olha, muito intuitivo aqui de fazer, de colar. Agora, as duas últimas folhas. Aqui, gente, olha só. É uma playlist, né? Você pode pegar o seu telefone, coloca na câmera e chega aqui, né? Coloca pra visualizar esse QR Code, que já vai direto pra playlist. Onde eu ensino várias coisas pra você utilizar, né? Pra você ajustar essa base, pra você fazer diversas peças. Então, se você quiser, é um mini curso essa playlist. Você vai aprender muita coisa. Pra quem tá começando agora, pra quem tá querendo, né, aprender, rodelar e costurar. Essa playlist tem muito conhecimento, tá bom? É só você colocar seu telefone aqui, ó, a câmera. E aí, você vai já direto pra essa playlist. Olha, olha direitinho aqui pra dar sequência nas linhas, olha. Tá? Sempre que você for colar, vai olhando aqui, ó, coloca certinho. E agora, vamos colar aqui a última parte. Aqui, como tá grande a folha pra eu virar, eu vou passar aqui mesmo, não tem problema. O importante é passar a cola. Olha só. Então, aqui colamos a última parte. E aí, eu vou explicar pra vocês aqui como que você vai escolher o número. E você vai olhar no vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui, né? Na descrição e nos cards, eu vou deixar um vídeo pra você ir lá e ver como que você vai copiar o seu tamanho, tá? Porque essa base aqui, gente, ela vai servir pra muitas coisas que você for fazer. Então, você copia o tamanho que vai precisar e guarda o restante pra a hora que você precisar, ela tá tudo certinho. Não precisa imprimir de novo. Olha, aqui eu vou partir, né, pra ficar mais fácil até da gente guardar. Vou cortar pra cá pra não cortar a tabela de medidas. Olha só, aqui, você vai, pra saber qual o tamanho que você vai usar, não precisa se preocupar com a cintura. A cintura a gente vai ajustar, inclusive os primeiros modelos que a gente vai fazer é com elástico, nem precisa. Aí, você vai fazer o seguinte, ó, por exemplo, você vai vir aqui e olha a medida de quadris. 110. Então, se você tem 110, por exemplo, ou tem 108, 109, 107, você vai usar a tamanho 42. É só você olhar aqui, ó, na sequência pra cá, você vai encontrar o tamanho que você vai utilizar. Então, eu vou supor que você tem 100 de quadris. Aí, você vai olhar aqui, ó, não tem 100, tá vendo? Tem 98 e tem 102. Você vai utilizar o 102. Você utiliza um que for o seu tamanho certinho ou um número acima, tá? O próximo, pra você fazer. Então, você já deixa copiado certinho. Na próxima semana, nós vamos fazer um short lindíssimo com essa base aqui, tá bom? Então, te espero lá na próxima semana pra gente fazer. E não esquece já de baixo, já deixa tudo preparadinho pra nossa aula. Não esquece também de curtir, de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho